Comunidade Solidária, oferecimento, bonele, cozinhas e móveis planejados, cirúrgica apoio, produtos médicos, hospitalares e ortopédicos e comercial Fagide, a última palavra em material de construção, empresas com responsabilidade social. Olá, nas últimas edições da Comunidade Solidária, nós focalizamos a APROMIP, Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e Adolescência de Piuí, que hoje acolhe, orienta e dá suporte educacional a cerca de 300 crianças e adolescentes através das suas duas unidades, o Lar São José e o Ciane. E na nossa última visita, o presidente da entidade, o Dr. Mozart Nunes, falou sobre as dificuldades da manutenção da APROMIP e sobre as estratégias que a diretoria tem lançado mão para fazer frente a essas dificuldades. O grande problema, a dificuldade que nós encontramos sempre é o lado financeiro, porque com ele nós temos condição de desempenhar novos projetos, contratar pessoal, aumentar a nossa demanda de aceitação de crianças, tanto aqui no Ciama como no Lar São José. E como hoje o que nós arrecadamos é mais ou menos para custear as despesas, embora nós não estamos no vermelho, nós não temos condição hoje de, com o que nós arrecadamos, buscar novos projetos. Fazendo ações, elas podem ser efetuadas através de carnês, através de desconto em conta de água, nós temos um convênio com o SAAI, podem também ser efetuadas através de contas bancárias, que nós temos aberto, conta na Carta Econômica Federal e no Banco do Brasil. E também nós fazemos promoções, nós fazemos todos os anos, participamos de uma feijoada beneficente lá no Parque Exposição, participamos de um convênio também com a maçonaria do Festival do Chope lá no PTC. E ainda, sempre nós participamos de um campeonato de truco, às vezes de uma festa lá no PTC, que chama Costelão Gaúcho, todos eles visando a arrecadação de fundo para a manutenção da entidade. Então, como você está vendo, a principal dificuldade da Promip é a insuficiência de uma receita mensal. A receita mensal é baixa para cobrir as despesas e custear os investimentos necessários, como construção de salas, aquisição de equipamentos, materiais, etc. E por isso, aqui estão duas formas práticas e fáceis para você ajudar a Promip. A primeira é adquirir o seu carnê de contribuição mensal, um carnê igual a esse aqui. Você vai estipular um valor X de contribuição mensal e todo mês o mensageiro da Promip irá até a sua casa receber esse valor. E a segunda opção para ajudar a Promip é a contribuição mensal na conta do SAAI. Você vai autorizar o SAAI a incluir uma contribuição mensal, também a seu critério, na sua conta de água. E aí pronto, você estará ajudando uma das instituições assistenciais mais importantes de Pinhuí. A gente não pode esquecer que todas as instituições precisam do nosso apoio, do apoio da comunidade. É a comunidade que tem que manter isso. Quem resolve os problemas da comunidade é a comunidade. Não adianta ficar esperando dinheiro de governo, nem ajuda milagrosa, isso não existe. É a comunidade que resolve os seus problemas. E lembrando ainda que a comunidade que consegue resolver o problema das suas crianças, o problema dos seus idosos, ela já estará resolvendo a maior parte das suas mazelas sociais. Pense bem, medite e ajude a fazer de Pinhuí a comunidade mais solidária. Um abraço e até a próxima. Comunidade solidária, oferecimento, bonele, cozinhas e móveis planejados, cirúrgica apoio, produtos médicos, hospitalares e ortopédicos. E comercial Fagide, a última palavra em material de construção. Empresas com responsabilidade social. Piuí na TV Apoio cultural, instala o supermercado, Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor. Com a chegada do período de chuvas, fique atento. Combata a dengue. Algumas dicas para você combater o ovo do mosquito que resiste mais de um ano fora d'água. Não deixe água acumulada sobre a laje. Mantenha a caixa d'água tampada. Coloque areia no pratinho do vaso de planta. Mantenha a lixeira bem tampada. Lave semanalmente por dentro, com escova e sabão, tanques utilizados para armazenar água. Jogue no lixo objetos que possam acumular água. Deixe garrafas de cabeça para baixo. Medidas simples, desde que feitas todos os dias, geram bons resultados. Governo de Piuí. Preocupado com o seu bem-estar. Uma escola que faz diferença é uma escola que estimula o aluno a explorar, pesquisar, levantar hipóteses e descobrir. Que o faz compreender o mundo e interagir de maneira responsável com as pessoas e com o ambiente em que vive. Uma escola que ensine o aluno a ser crítico, a fazer escolhas conscientes e consistentes, a descobrir e valorizar seus talentos. Colégio Anglo. Colégio Anglo. Aqui se ensina. Aqui se aprende. Aqui se aprova. Minuto Fitness. Oferecimento Biorritmo Fitness e Nutrição. Olá. Hoje a nossa dica é sobre o ponto mais importante do seu treinamento, que é o início dele, o seu aquecimento corporal. Ele pode acontecer de duas maneiras. Uma, de forma generalizada, onde você busca o aquecimento do seu corpo como um todo, dando preferência pelo seu aquecimento muscular e orgânico. Ou então o seu aquecimento específico, onde você prioriza os movimentos articulares que você vai treinar. Qual que é a característica de cada um deles? Quando você vai treinar com objetivos que visem um trabalho geral, você prioriza o seu aquecimento orgânico, movimentando o seu corpo todo desde o início do treinamento. Porém, quando você visa uma melhora só no componente muscular, hipertrofia, definição, é aconselhado que você faça o aquecimento específico, delineando cada exercício que você vai fazer naquele dia. Adaptando bem as suas articulações e mostrando para o seu músculo como ele deve ser funcionado. Essa é uma dica bacana de você seguir e que você pode estar aplicando hoje mesmo no seu treino. Minuto Fitness, oferecimento Biorritmo Fitness e Nutrição. Para quem procura elegância e bom gosto. Ângela Moda e Acessórios, as últimas tendências para ele e para ela. Bijoterias, bolsas e acessórios. Apoio Cultural, instala o supermercado, Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor.